Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta Nossa maravilhosa campanha de Asturias aqui no canal do Waka, mas com certeza vocês comigo Galera, as coisas não estão legais, não estão legais Deixa eu trazer esses caras pra cá Deixa eu trazer esses caras pra cá Porque nós vamos precisar declarar uma certa guerra contra esses caras aqui Ahn... é, acho que essa posição aí tá ok Pronto, vocês estão indo Beleza, meu tratado de paz com esses caras vai expirar exatamente agora, tá E eu tava dando uma olhada aqui, olha só Agressive Expansion, menos 130 A mesma coisa com o Marrocos, daqui a pouco meu tratado de paz com eles acaba Em 71 ainda, mas daqui a pouco acaba O importante é Agressive Expansion, 136 Então esses caras aqui eu vou ter que declarar guerra neles só pra fazer manutenção de paz, tá Nós estamos nessa ladainha aqui com esses caras Mas você vem pra cá E você vem pra cá, eu acho Você vem pra cá Por enquanto tá ok Beleza, tranquilo Ahn... eu preciso... galera Eu quero mostrar uma coisa Assim, essa campanha tá muito bizarra Tá, tá muito bizarra Eu tava fazendo uma análise aqui Ahn... da qualidade de exército Entre... o meu exército e o exército dos otomanos É tipo... é basicamente a mesma qualidade De alguma forma eles tem mais tradição do que eu Não faz muito sentido, tá Porque eu tenho ideias defensivas deles não Eles tem ideias de quantidade Realmente não faz sentido nenhum Eles terem a mesma... a mesma coisa aqui, ó Outra coisa que eu tava dando uma olhada aqui, olha só Na moral Eles tem aquilo ali, militar reform Que eu confesso que eu não sei o que é Eles ganham aquele 10% a mais ali Ah... e pra piorar tudo Alguns episódios atrás Mais ou menos uns 6 anos atrás, tá No jogo aqui Eu tinha percebido que os otomanos Estavam com um herdeiro 666 Ah... contudo O líder deles, né O rei Ele tava com 20 anos 22 anos Alguma coisa assim E ele era um cara que tinha 2 pontos de militar E olha só o que aconteceu O líder deles deve ter morrido com uns 30 anos de idade Ou talvez até menos do que isso Só pra entrar o herdeiro 666, tá vendo E sabe o que isso significa? Meu cara, ele tem 2 militar skills Ele tem 6 Isso significa que esse cara Os otomanos Eles vão chegar em tecnologia 15 Mais rápido Ou talvez até tão rápido Quanto eu Essa é a enorme verdade Tá E isso é um enorme problema Então eu já estou tentando dar um jeito Estou tentando pensar em algum jeito aqui Ah... pra lidar com os otodermos A primeira coisa que eu vou fazer Eu realmente acho que nós temos que ativar A cruzada contra os otomanos Nós vamos fazer isso E... depois eu vou tentar uma aliança aqui com a Bohemia Porque eu vi que a Bohemia também tem Algum interesse nos otomanos, tá? Então a Bohemia é o meu próximo target De aliança E não os outros caras que nós estávamos olhando Além disso Eu preciso declarar essa guerra aqui agora Na Tunísia E os exércitos da Tunísia tem 7k Tá tranquilo Ah... qual o nível tecnológico? 12 Tá bem atrás Perfeito Então nós vamos declarar essa guerra lá neles E... antes de mais nada Eu vou finalizar essa guerra aqui também Tá? Então primeiro Finalizar essa guerra aqui Ah... eu não estou pedindo nada demais Eu estou fazendo manutenção de prestígio Coisas desse tipo, tá galera? E... pedir dinheiro Tirar cor E eu pedir também Essas províncias aqui É... é bem básico aqui, tá? Não tem muito segredo não Ah... uma dessas províncias eu vou ter que fazer cor Acho que nessa aqui eu tenho que fazer Essa aqui não Essa aqui entra pro Paferreira Eu acho O Portugal estava colonizando aquela fucking província Filho da mãe Eu deveria ter olhado isso Eu deveria ter olhado isso Ele estava colonizando aqui Onde estão meus colonizadores? Um está aqui Onde está o outro? O outro está aqui Quais são as outras colonias que nós estamos fazendo aqui? Nessa região? Não Aqui está tudo colonizado Pera Quantas colônias eu tenho? Quatro ativas Santa Fé Santa Fé Ah... não Essa eu já tinha olhado É onde está a minha coisa Então onde mais? Colonialmente Multilones Ah... Aqui em cima nós já tínhamos olhado também Está quase lá? Não Está longe ainda Então qual que é a primeira, galera? Confesso que eu me perdi aqui nessas colônias Guadalupe Ah, ok A ilha É verdade Ok Whatever É isso Provavelmente Provavelmente não Com certeza Tá, galera Quando nós formos Declarar a guerra contra os outros derps Eu vou ativar Todos Os bônus militares Que eu puder Obviamente Eu vou ter que fazer isso Tá bom? Obviamente Eu vou ter que fazer isso Isso aqui eu pego quando Ok Talvez eu ative até essas duas coisas aqui E de preferência também Ative a Golden Era Então Isso vai acontecer A Golden Era também dá um pouquinho de Moral of Arms Está vendo? Ah... Vai ser o jeito Além disso, galera Bem importante, tá? Eu estava dando uma olhada aqui Talvez fosse interessante fazer um Forge nível 4 aqui Nível 4 aqui Ah... Fazer o Upgrade Desforce Desforce Ele não deveria estar aqui Ele deveria estar aqui Mas... Mas está ok Vamos fazer o Upgrade Desforce Etc, etc Ah... Beleza Beleza Poderia estar pior? Poderia Poderia estar melhor? Poderia É a vida Ok Vamos continuar aqui Ah... Que isso 50 pontos diplomáticos Perder porque sim Os automães saíram da minha colisão Isso é bom Isso é ótimo, na verdade Acho que foi porque eu fiz a guerra E não peguei nada, né? A Tunísia Ainda não acabou meu tratado de paz Ah... Os... Mamelux Me considera como rival Ok Mamelux, é nóis Tortuga está pedindo tratado de paz Ah... Na verdade, Tortuga Eu meio que quero a sua província, cara Meio que quero Porque assim Você... Tem o Caribe E o Caribe Deveria fazer parte Da minha Pessoa Então, é isso Ah... Espera Você vai ceder o Caribe E você vai continuar existindo? De alguma forma? Como? Não tem a mínima ideia Mas aparentemente é isso Force Legion Constituir Power Constituir Power E ok Isso dá 12 de prestígio Tchau Sei lá, galera De alguma forma Ele continua existindo I thank you very much Ok Ok A Tunísia pode declarar a guerra Em mim agora Então, o que que eu vou fazer? Eu vou Eu preciso declarar essa guerra neles Pra que a colisão não surja Aparentemente Se ele de alguma forma é aliado Não, você tá zoando, né? Isso aqui é zoeira Não é possível Não faz sentido Ele não quebraria a aliança Yeeey Silly Tá Eu vou declarar essa guerra aqui Antes que dê Alguma caquinha, né? Essa guerra aqui Nós temos que declarar Não é o que eu possa fazer, não Esse cara Três regimentos e tal Eu não consigo vir direto pra cá, né? Consigo com meus navios Na verdade E meus navios Acho que eles estão lá em cima Vem andando, vai Você vem pra cá Esse cara Vem pra cá E Você Vem pra cá Sei lá Uma coisa assim Só vai E meus caras Meus vassalos Seedmold neles Whatever Já tá em ataque Tá bom Sussex Terminou a ocupação Beleza Talvez eu precise começar A reunir esses exércitos aqui Pra lidar com essa força Aqui em cima 7% aqui já De alguma forma Whatever Ok Let's go 35% aqui Será que cai? Nem ocupei Beleza Você vem aqui pra cima Na verdade Se reúna aqui Vai Preciso que esse forte caiu Esse aqui caiu Beleza E agora eu preciso Que esse forte Que caia Posso dar Detet Aqui Talvez Eu posso andar com você Posso Vamos lá Você vem pra cá Beleza A maior quantidade De exércitos possíveis Aqui Pra gente lidar Com aqueles Maleditos Aqui em cima Já vai correr Gritando Já vai correr Gritando Você tá indo pra ali Com certeza Tá Porque eu esqueci De mandar esse cara Não Não tá 21% de chance 21 Eu tenho canhões Aqui Eu não tenho Só tenho infantaria Basicamente Não é uma boa batalha Não Pra ser muito sincero Não é das melhores Batalhas Não Sabe que vai cair Obviamente É tipo 100% Não é um bom lugar De batalha Deixa ele travar Travou Vamos pegar ele É isso Eles tem mais canhões Do que nós Aqui Mas tudo bem A gente dá um jeito A diferença de moral Não é tão grande Eu esqueci de contratar O cara Da disciplina De novo Se é que ele apareceu Ele Não apareceu Chutados com sucesso Chut Consolidate Aqui Os caras Vem pra cá Vem pra cá Você vem pra cá Pronto É isso Tem muita coisa Desse lado Aqui Pra se fazer SIG Dá um certo trabalho E eu ainda Não peguei A capital deles Por algum motivo Você brigou Comigo Nem vi Uma ideia Maybe Preciso de um líder Aqui né Vou rolar um líder Segundo galera Aliás galera Eu não vou rolar líder não Porque eu não posso Gastar pontos Militares É tipo Eu realmente não posso Então o que eu vou fazer Na verdade É colocar o meu ruler Como um líder Porcaria Tipo Ruim Fraco Tá bom SIG Londres Finalmente aconteceu SIG Mold Pra Escócia Vai Escócia Você SIG Mold Thank you Very much Ok Você sobe Eventualmente Eu vou ter que Atravessar isso Aqui Isso não me parece Boa coisa Porque Que raio de motivo Eu não consigo clicar Ainda bem que eu peguei Esse cara No meio do caminho Bicho consolidante Pra você Bicho consolidante Pra você Perdão Eu acho que vai demorar Um pouquinho A cair Eventualmente Vai cair Lampson Por que que vocês Não estão fazendo O que vocês Deveriam fazer Galicia SIG Molde Lampson SIG Molde Let's go Ok Os outros derps Estou fazendo Coisa Se não me engano Os outros humanos Tem Novos aliados Por aqui Muscov Florence Etc Talvez Valesse a pena Não vale Tanto assim Não Eu vou estar Com os outros humanos Mesmo Os outros humanos E acabou Improvilations Você tem 44 Como você Tá Em 58 Talvez Improvilations Com a boêmia Seria uma boa ideia Já que eu pretendo Ter eles Como aliados Posicionar Esses exércitos Sou controlador Da curia Pelo menos Isso Já que eu nem Tinha investido Tanto assim Então foi Bastante sorte Eu diria Agora Esse herdeiro Aqui Tá zoando Esse herdeiro Aqui Tá zoando Só que É zoeira Não faz sentido Nenhum Regiment Coast Unrest Regiment Coast E Unrest Me parece Bem interessante Por que eu não posso Pegar isso Aqui Age of Discovery Ou Age of Information Is not Age of Information Ok Spread Isso aqui Não é tão Ruim Cura Power Coast Também não é ruim Mas ainda Prefiro Isso aqui Controlar ainda Melhor Unrest É sério Que você Não vai me dar O cara Que eu preciso É tipo Realmente É sério Eu tenho Você é da cultura Correta Não Você é Inglês Obviamente Vou demitir Esse cara Vamos ver se vai vir Um cara Decente Agora Velho What? Ah Menos Ok Tá bom Você tá da cultura Correta Andalusian Acho que Andalusian É bom É Andalusian É bom Perfeito Beleza Agora eu preciso Promover esse cara Preciso dele nível 3 Realmente preciso Desse cara nível 3 E eu esqueci De começar A coletar Aqui Oh crap Cadê o cara De Valência Valência Não me dá Tanto dinheiro Melhor pegar Não gosto De nada De isso Tá bom Nesse caso Aqui eu pego Prestígio E perco Estabilidade É que eu tô Com 2 Estabilidade Não com 3 Gostaria de perder O bondo de 2 Então não Hein Cadê Meus navios Tem mais aquele Forte ali Mas talvez Seria interessante Já fazer paz Com esse cara Não quero Humiliate Não acho Que é necessário Mas Return core Pra esse cara É interessante Porque Não custa Basicamente nada E seria um bom Return core Talvez Outra coisa Que fosse interessante Não Steer trade Mas Cadê Transfer trade power What the fuck Por que Eu não tenho Transfer trade power Não Transfer trade Transfer trade power O que é Isso Aparentemente Eu não tenho Mas É até Pra fazer Eles Terminarem Rivalry Com alguém Não comigo Por favor Alguma coisa Assim Então vem Ah Eu preciso Dessas províncias Aqui em cima Deixa eu pensar Aqui um pouquinho Galera Um segundo Ok galera Eu acho Que o tratado De passo Correto A se fazer Aqui é esse Tá Eu vou pegar Essas duas províncias Aqui simplesmente Pra eliminar Um dos fortes Da Da Inglaterra Aqui nesse ponto Eu vou devolver Essas duas coisas Aqui Pra Escócia E provavelmente Eu vou alimentar Essas duas províncias Aqui pra Escócia Também Muito provavelmente Nós vamos fazer isso E além disso Também eu aproveitei A chance Pra pegar Cinco províncias Aqui No que seria O Canadá Pra dar Spawn No Canadá Asturiano Tudo bem Eu acho que Tá tranquilo Não preciso de mais Do que isso Aqui Mais do que isso Aqui Seria Sei lá Realmente não preciso Mais do que isso Talvez Simplesmente Fazer com que Essa coisa Fique próxima Do tratado de paz Máximo Eu acho que Esse já tá ok Não preciso de mais Provincias não Tá bem sossegado Bem tranquilo Beleza Tchau Fechou E agora Eu estou no meio De uma guerra E aí Tá Vamos fazer Corre Nessas coisas Aqui Isso que é importante Oh crap Eu estou Terminando Aquilo ali Estou terminando Essa colônia Aqui Oh crap 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 Deixa eu ver Onde você Tá Tem um Aqui O outro Aqui Tá Eu quero De cima Você volta Eu preciso Eu prefiro Terminar Isso aqui Mais rápido Beleza Ok Que é isso Dez de prestígio O Ducatos Tomas Ducatos Eu acho Beleza Isso aqui Tá de boa Eu vou Entregar isso aqui Pra Escoácia Eu pretendo Ficar com esse forte Aqui Eu acho que não é necessário Vamos deletar ele Eu realmente acho Que não é necessário Vocês Por favor Volquem Pra Derby Derby Formulans Talvez aqui Seja melhor Inclusive Vem pra cá Você também Vem pra cá E boa Deixa eu me concentrar Aqui nessa guerra Agora Isso aqui Já tá quase Caindo Ok Eu Aqui também Mais ou menos Manutenção De paz Transistrito Não preciso Talvez isso aqui Seja Legal Cara Na verdade Eu quero esse forte Aqui Eu não quero ficar Fazendo cisne Esse forte Aqui toda hora Só isso aqui Já é o suficiente Pra mim Vem pra cá Eventualmente Aquilo ali Vai cair Não sei quando Mas eventualmente Vai Dois caras Vem pra cá Dois caras Vem pra cá E tá ótimo Preciso Desses navios Aqui em cima Vou carregar Trinta homens De uma vez Você também Venha pra cá Por favor Vou tirar esses caras Daqui rapidinho Pra mim Tá mais Que ok Request Acesso militar Da Inglaterra Não Sorry Mas não vai rolar Esse cara Aqui tá pronto Pra navegar Eu vou colocar ele Aqui Transferir ele pra cá E você pode Ir explorar mais Algum lugar Ok Beleza Daqui a pouco Tem a manutenção Com Marrocos também Daí eu estou Um pouco mais livre Deixa eu ver O que que tá acontecendo Com os outros derps A gente está em guerra Com a Veneza Eu esqueci de aditivar A cruzada Até pra dar uma ajuda Pra Veneza Só que Veneza Já perdeu a guerra Eles ainda não invadiram Tiram a capital Que é o principal Na verdade Se você olhar bem Eles estão retomando Ali Os otomanos Estão presos Nessa parte Aqui Ok Sofrendo a treta aí Meu querido Muito soldado Aqui 1515 Meio muito Ok Beleza Vocês Entrem nos navios Navios Por favor Venham Pra cá Daí a gente volta Pra pegar o restante Ok Convertido com sucesso Vamos pras próximas É isso Beleza Let's go Escócia ficou um pouquinho maior Que é bom pra mim Local settler Etc Beleza Tranquilo Tranquilex Eu preciso desse vassalo Aqui né Preciso de alguns vassalos Falar a verdade Eu preciso que caia também Galera É o seguinte Vou encerrar Esse episódio No próximo episódio Nós vamos Finalizar nossas guerras Aqui E vai ser isso Mas que é um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Tchau Até mais Tchau Tchau